9 anos, ela começou a vender suco de laranja e também ela fazia pulseiras pra vender no colégio porque ela tinha um sonho e era muito peculiar o sonho, ela queria comprar um barco que esse barco era apropriado pras crianças e gente, e a mãe disse, olha a gente não vai dar o barco não você vai juntar, você vai se virar e ela foi no empreendedorismo vendendo suco quando ela tava quase alcançando o valor do barco, quase alcançando o objetivo, decidiu fazer uma doação desse valor, porque tinha uma pessoa que estava precisando de grana pra fazer um exame ou seja, uma menina cheia de atitudes nobres, e aí diante dessa comoção, os pais, aí sim decidiram retribuir tamanha sensibilidade da pequena, doando o valor e doando o barco eu vou chamar aqui a Thalita e a Liz, mais uma vez, oi meninas, boa tarde rapaz, a gente ficou tão feliz em saber que o tão sonhado barco chegou mas chegou com ainda mais sensibilidade envolvida porque, ô Liz, como foi a sua decisão de pegar a grana que tava quase lá quase a grana correta de comprar o barco e doar pra uma pessoa que precisava fazer exame, hein? e aí, Liz, a gente tinha uma amiga que ela tinha um problema então a gente resolveu ajudar ela com esse dinheiro pra receber dela então eu dei o dinheiro, eu vou mostrar o meu barco e o meu aniversário ô Thalita, como foi pra você conversar com a Liz, ela topar fazer essa doação e você disse, não, peraí, agora tá na hora da gente entrar em ação porque ela já fez a parte dela, acabou, foi um aprendizado não só de economia financeira, mas de lição de vida, de solidariedade também, né, Thalita? Sim, com certeza e foi um momento muito importante e, na verdade, ela sempre teve o coração, assim, bem... bem atencioso, né? com a necessidade da eles, né? de outras pessoas e quando a gente ficou sabendo que a pessoa precisava fazer um exame pra uma cirurgia de um tumor na cabeça era um valor muito semelhante com o valor que ela dispunha, que ela estava disponível, né? e na hora veio tem que ter um propósito isso aí a gente conversou com a Liz, a gente explicou a situação e ela prontamente disse, não, vamos ajudar, vamos ajudar a ter a cabeça que coisa linda e assim foi feito, né? e graças a Deus ela fez a cirurgia dela, por sinal, recente e Deus honrou ela porque ela ganhou o barco com muita ajuda também Thalita! falou que fez doação, os familiares, amigos ou seja, a solidariedade da Liz, provocada pela família, acabou sensibilizando outros corações e o barco chegou rapidinho eu tenho um momento, gente em que o registro do momento em que a Liz recebe, né? soube que havia ganhado o barco vamos ver? solta aí o nome do barco táxi é o seu barco e aí, você fez do barco? sim como vocês conseguiram dinheiro? não, não, não deixei tudo Deus, para vencer você consegue? Deus, para vencer você sabe que ele para vencer tudo? Eu sou a melhor mãe de mim. Cara de um barco, meu Deus. Eu sou a melhor mãe de mim. E ela não gostou? Vou botar nele agora. Ela disse que eu sou a melhor mãe de mim. Se eu soubesse eu tinha comprado um barco antes. Eu não conseguia esse título, né? Não, não. E aí, ficou bonito? Ai, gente, muito lindo. E ela não tinha se dado conta. Só se deu conta quando o pai perguntou qual é o nome do barco. E aí ela viu que era o nome da empresa de sucos. Eu quero saber, Thalita, vai manter a fabricação do suco? Como é que tá? E aí, Liz? Eu tô me dando com o BC, pra conseguir vender um pouquinho mais. Pra gente conseguir juntar dinheiro pra coisas que a gente quiser, a gente conseguir comprar. Ela já tem novos sonhos, né? Já tem novos sonhos. Conseguiu barco, aí é brinquedo, é... Enfim, os sonhos vão mudando, né? E o propósito continua, né? A gente vai continuar vendendo suco pra os novos sonhos que vão vir, né? Muito legal, gente. Eu adorei contar a história de vocês, contar esse desdobramento, mostrar essa iniciativa de solidariedade, mas também de empreendedorismo, que eu acho que é isso que fica. A Liz entende agora, né? Já fez 10 anos, Liz? Quando a gente conversou, você tinha 9. Completou 10 nesse tempo? Sim. Ela ganhou o barco no aniversário dela. Que legal, que presentaço, hein? Então, assim, no auge dos seus 10 anos, a Liz compreende que pra conseguir realizar sonhos, precisa desprender esforços. Parabéns, Thalita. Parabéns por motivar a sua filha a correr atrás dos seus sonhos. Liz, a gente adora conhecer um pouco mais sobre você. Parabéns pelo coração generoso, viu? Obrigada. Obrigada pela atenção. Obrigada por tudo. Deus abençoe vocês e muito obrigada a todos os familiares, amigos, desconhecidos que fizeram a doação e realizaram o sonho da Liz. E parabéns pra essa amiga da família que foi abençoada com essa grana, conseguiu fazer o exame e fazer a cirurgia, que Deus restaure logo a saúde. Um cheiro pra vocês duas, viu, meninas? Novos sonhos, compartilha com a gente. Bom demais. Já pensou que lição que essa menina vai crescer tendo? E você, o que é que tem feito com os seus filhos com relação à educação financeira? Ah, tá ali, ele deseja você dar? Não é? Tá com nota ruim e mesmo assim ganha presente? Presta atenção, é possível a gente disciplinar, ensinar através dos pequenos gestos. Tá aí a história da Liz, né, pra contar isso. A gente tá vivendo um tempo de pandemia. E aí...